Fala galera, hoje eu vou tirar uma dúvida que me perguntam bastante sobre como eu uso as conexões aqui dentro do meu Kizer pra gás e pra líquido. Acompanha aí Essa mangueira que eu comprei lá na Getel eles comercializam e eu comprei também esse kitzinho ele vem desse jeito aqui mesmo com dois demifits com espigão 1 quarto e com duas abraçadeiras e a mangueira é de 1 quarto em silicone e ela tem parede de 2 milímetros Bom, eles vendem isso daqui pronto também só que como na verdade eu estava em dúvida do que montar ainda eu comprei separado, mas ele vem assim então esse camarada na minha opinião é o melhor cenário, é o que eu venho usando isso daqui realmente eu comprei porque eu estava precisando aqui é 3 oitavo em demifit e esse lado 1 quarto, e essa mangueira 1 quarto, legal? Simples cara só plugar aqui pluga essa abraçadeira do outro lado a mesma coisa põe a abraçadeira conecta o espigão isso daqui não tem muito segredo na verdade é só para mostrar a configuração e aqui eu vou apertar com um alicate e isso daqui aguenta? pressão? aguenta aguenta líquido estou mostrando aí para vocês dentro do kizzer como que eu uso para vocês verem realmente que eu uso assim as mangueiras aí já estão mais cansadas mais velhas, né? mais antigas mas é exatamente assim que eu uso isso daqui aguenta pressão? aguenta aguenta e aguenta muita pressão como eu trabalho com pressões até no máximo 2 bares funciona perfeitamente, tá? eu tive um problema aí numa carbonatação que eu esqueci de colocar uma abraçadeira aí escapou escapa mesmo estourar não estoura mas escapa a gente não vai usar mais do que 2 bares até mesmo no burst carbonation vou deixar um vídeo aqui em cima ele aguenta até mais nos 2,5 aumenta fácil no burst carbonation que eu uso 2 bares mesmo assim isso daqui vai sorrindo beleza? bom eu vou apertar com o alicate aqui e já venho para encerrar o vídeo ó, para apertar isso daqui o ideal é ter um alicate correto eu não tenho também não vou comprar mas deixa ele é rebaixado aqui legal? tá vendo aí? deixa nessa direção aqui do rebaixo ó, mais ou menos assim para a gente conseguir pegar com o alicate então posiciona aqui com a parte de corte do alicate mesmo cuidado só para não meter muita força aí cortar realmente que aí vai lascar é tudo aí ó, dá uma mordida desse lado inverte o alicate e morde o outro na manhã não põe muita força não porque o alicate é muito mais forte do que essa abraçadeira, tá? pronto ó é o suficiente para fixar ela é uma abraçadeira inox então você não vai ter problema em enferrujar pode deixar em contato com dentro da geladeira sem problema algum ela fixa muito bem o alicate é difícil ele é... meu pai tem esse alicate eu não tenho mas enfim essa abraçadeira é legal porque ela não deixa pontinhas assim pode, né? dar uma zoada uma ferrada na nossa mão bom galera esse daqui na minha opinião é o melhor sistema para líquido e gás em DM Fit porque aí a gente tem a versatilidade do DM Fit né? facilidade de conectar em vários lugares além da versatilidade fica fácil para sanitizar você desconecta de onde estiver dá para usar por exemplo líquido líquido para fazer transfera de barril para barril ou post mix para post mix dá para conectar branco com preto quer dizer gás com líquido se você quiser fazer alguma coisa gás com gás se você quiser equilibrar dois sistemas ou transferir gás para um outro lugar enfim ou como eu faço nesse daqui eu vou conectar no meu fermentador e aqui no bloco preto no líquido para entrar pelo líquido cara isso daqui é sensacional e aguenta porrada pode fazer sem dó se vocês quiserem prontos também a GTL vende exatamente assim vou deixar todos os links aí embaixo da mangueira eles comercializam dos dois DM Fit e do conjunto completo beleza? isso aí galera respondida aí a pergunta que mais me fazem tamo junto cheers porque aí a gente tem a versatilidade do DM Fit porque aí a gente porque aí a gente tem a versatilidade palavra chata porque aí a gente tem a versatilidade do DM Fit né que mais Legenda Adriana Zanotto